O Internacional de Porto Alegre empatou com o 9 de outubro, que atualmente está na vice-lanterna do campeonato venezuelano. E o Inter deu mole, hein? Abriu 2x0 e acabou deixando o time do Equador empatar. Maurício fez 1x0 para o Inter. Ficou forte o Maurício. Wesley Moraes ampliou a vantagem 2x0. E aí, mais uma vez, o gol do Wesley Moraes. Bola colocada, bonita. A casa começou a cair nessa cobrança de escanteio e o uruguaio Mauro da Luz arrebentou com os gaúchos. Ele fez os dois gols, esse é o primeiro da equipe do 9 de outubro. E agora o gol de empate, mais uma vez, Mauro da Luz. Inter 2, 9 de outubro. Equador também 2 pela Sul-Americana.